E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue resolver os problemas do conector de carga do LG G4, tá? Esse LG G4 pessoal, ele tem aqui as trilhas do conector de carga dele, são 5 terminais, padrão nos aparelhos atuais, nós vamos ter aqui a primeira trilha que é a vermelha, na esquerda, essa trilha aqui é a trilha principal de alimentação desse aparelho, é essa trilha que recebe toda a tensão do nosso conector de carga, provavelmente ela vai ter uma tensão por volta de 5 volts, você consegue medir usando a escala do multímetro, a escala de tensão contínua. Bom, o teste que a gente vai fazer aqui, na maior parte das vezes, vai ser um teste de continuidade, tá? A gente vai verificar a integridade dessas trilhas, verificar se elas estão íntegras e em pleno funcionamento, né? Caso você note que não há continuidade entre algum desses pontos, você pode estar efetuando um jumper usando um fiozinho de bobina de alto-falante, tá? Lembrando que toda vez que nós efetuarmos jumpers, nós precisamos isolar muito bem esses jumpers para evitar que um curto seja gerado no aparelho, que esse jumper se desloque e acabe danificando o aparelho por algum motivo, tá? Aqui, então, nós temos as trilhas amarelo e verde, que são as trilhas de dados USB, elas passam por um filtro, tá, pessoal? Um filtro antistático, esse filtro aqui, em alguns casos, vocês podem até efetuar um jumper para voltar o aparelho a ter dados, né? Receber os dados de forma normal. Aqui nós temos alguns test points também, a gente pode testar entre eles e o conector para saber se há continuidade entre eles. Havendo essa continuidade, essas trilhas e o filtro estão íntegros e em perfeito estado. Aqui nós temos a trilha de ID, que é a trilha que identifica o sistema de carga do aparelho, né? E aqui a trilha negativa desse aparelho, que pode ser aterrado em qualquer ponto aí de aterramento dessa nossa placa. Então, toma bastante cuidado aí na hora de efetuar o jumper, fazer os testes aí com bastante segurança para evitar encostar a ponta de prova em algum outro ponto, que não deveria. Testar a continuidade, não detectando continuidade, faça o jumper usando o fiozinho da bobina, ok? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte. Testar a continuidade.